Novinha, fique quieta, preste atenção Isso é uma bordagem Viva o meu doce, o meu doce no sol Viva o meu doce no sol Viva o meu doce no sol Pacote, pacote, pacote no sol Pacote, pacote no sol Equipo de batalha Viva o meu doce no sol Viva o meu doce no sol Viva o meu doce no sol Prepara novinha, fique quieta, preste atenção Prepara, novinha, fique quieta, preste atenção Isso é uma portagem, uma cabeça pra direção O pinto, uma divisão, um pinto, uma divisão O irmão na cabeça, uma divisão, na cabeça uma glória O pinto, uma divisão, uma cabeça pra direção Não se capa, não se capa, não está no chão Pica-co-te, pra-co-te, pra-co-te no chão Paco-te, pra-conte, ruiu e ali promised a corrui com a lua Louada, que eu sou o reúcimento, de visão Pada o chão, pante do chão Joga-jiu, joga-jiu, joga-jiu Prepara, confita, fica criança praxa missão Prepara, confita, vem a missão Prejudição Prepara, Alvina Fique quieta, prejudição Isso é uma abordagem Bom na cabeça, um pacote no céu Bom na cabeça, o pacote no céu Bom na cabeça, o pacote no céu Essa é a nossa missão Próxima, são Bom na cabeça, o pacote no céu Bom na號o, o pacote no céu Apag society, o pacote no céu Continua, continua E eu ativo duas novinhas Eu falei bebê Tô fazendo agora a abordagem Eu tô fazendo agora a abordagem Prepara, calvinha, fique quieta, presta atenção 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 O sonho é uma abordagem Pouca a cabeça e o pacote no céu Eu tô fazendo agora a abordagem Pouca a cabeça e o pacote no céu Pouca a cabeça e o pacote no céu Me deem com voga já, бат spiritsão Pouca a cabeça e o pacote no céu Pouca a cabeça e o pacote no céu Pouca a cabeça e o pacote no céu Bota no céu, bota no céu Bota no céu, bota no céu